Essa geração não tem o que a galera fala, sangue nos olhos, sabe? Disposição, cai dentro, ação, sempre deixa as coisas para depois, não tem pressa, não, depois eu vejo e tal, agora é o momento meu de não sei o que, vou jogar meu videogame, agora eu vou atualizar minhas redes sociais e aí na verdade acaba se tornando um preguiçoso e perde as melhores oportunidades na vida, aprende que oportunidade é para ser feita, a pessoa chega e fala, puxa, eu queria ver um negócio com você, pastor, agora, que hora? Você pode amanhã? Tamo junto, nove horas da manhã? As pessoas não são assim e aí o que acontece? Tornam-se preguiçosas, provérbios 6, versos 6 a 7, depois lê até o 9 que também fala aí sobre preguiça, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas, elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas elas preparam, guardam sua comida, fazem a sua provisão e às vezes a pessoa diz assim, não, agora não, daqui a um pouquinho, depois, fica ligado, procrastinação não é coisa de quem tem Jesus no coração, a gente precisa partir para cima do problema, você é preguiçoso ou você é um cara de ação, se liga, aprenda com as formigas.